Questão sobre mecânica básica de veículos. Fazem parte do sistema de embreagem. Perceba aqui que nós estamos falando de um sistema e não de um componente. É o sistema todo. Ele é composto pelo que? O que compõe o sistema de embreagem? Platô, ok. Disco de fricção, ok. Enrolamento da embreagem, ok. Aqui está tudo certo. Vou colocar aqui um V e vamos analisar as outras. Junta homocinética. Esse aqui é sistema de direção. Pivô também é sistema de direção. Todos os dois aqui é sistema de direção. Não tem nada a ver com embreagem, não. Pedal. Existe o pedal, né? Tem até o pedal da embreagem lá. Aqui é ok. Mas câmbio. O câmbio é a caixa de marchas. Ela não compõe o sistema de embreagem, tá? Não compõe. Então aqui está fora. Molas e amortecedores. Isso aqui é no sistema de suspensão. Não tem nada a ver com o sistema de embreagem. Está fora. Ficamos então com a letra A. Confirmando aí. O platô, o disco de fricção e o rolamento da embreagem são componentes do sistema de embreagem. Letra A aí para você. Ficou. Ficou.